Coloca o capacete, que lá vem pedrada Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, aqui eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Que caí em mim, senta em mim Que eu boto de frente, eu boto de ladinho Liga em mim, senta em mim Que eu boto de frente, eu boto de ladinho Liga em mim, senta em mim Que eu boto de frente, eu boto de ladinho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando leve Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Dica aí me, Dica aí me, Dica aí me, Dica aí me... Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Vai! Eu vou falar só uma vez Escuta o que eu digo Sacadão, sempre ligo Ligo, 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 vai Ligo, 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 vai Ligo, 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 vai Suinga! Ligo, ligo! Transcrição e Legendas Pedro Negri